Salve, 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 rainha do amor e da fé, senhora do escapulário, minha mãezinha tu és. Buscando em verdade ter o seu amparo, com o manto me acolher, deixei aos teus pés, diante da cruz, lágrimas em oração. Olhou-me nos olhos, pediu ao Senhor, pelo milagre intercedeu. Salve, 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 rainha do amor e da fé, senhora do escapulário, minha mãezinha tu és. Senhora do escapulário, minha mãezinha tu és. Cheia de graça, escolhida por Deus, menino Jesus.